Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe para vocês aqui um assunto super interessante, a gente vem debatendo bastante isso em algumas outras redes sociais. Eu trouxe aqui a doutora Rita Riff. Doutora, por favor, se apresente a eles. Eu vou te chamar de você, até porque eu sou mais velho, e a gente vai ter uma conversa mais leve aqui, com certeza absoluta, explicando bastante para as pessoas sobre essa questão do direito previdenciário internacional. Muitas pessoas têm essa dúvida de querer saber como é que funciona. Brasil, Estados Unidos, trabalhei no Brasil, me aposentei, estou morando nos Estados Unidos, ou trabalhei no Brasil um tempo, trabalhei nos Estados Unidos outro tempo, posso me aposentar, como é que funciona isso? A gente vai falar sobre isso, se apresenta um pouquinho e vamos para a nossa aula. Daniel, obrigada, foi uma oportunidade muito grande poder esplanar e atualizar todos que estão aqui nos assistindo. Eu me chamo Rita Riff, sou especialista em direito internacional, previdenciário, advogada e militante há muitos anos, formada e acabei me apaixonando pela área internacional, sobre os acordos internacionais previdenciários, e é de grande importância para quem reside no exterior saber sobre qual é o objetivo desse acordo, é justamente poder somar o tempo de contribuição em ambos os países, ou seja, contemplando o tempo, a carência e a recuperação da qualidade de segurado. Eu posso dar alguns exemplos para o pessoal entender. Vamos imaginar o seguinte, um brasileiro contribui no Brasil por 10 anos e depois vem a residir num país estrangeiro, no caso, vamos citar até os Estados Unidos, e contribui por mais 5 anos. O que ele vai poder fazer quando ele completar a idade? Para a mulher é 62 anos e 15 anos de contribuição e para o homem é 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, pela reforma aumentou mais 5 anos. Ele vai poder, então, pegar o tempo que ele contribuiu nos Estados Unidos e somar com o tempo que ele trabalhou no Brasil. Para se aposentar no Brasil. Isso, para se aposentar no Brasil. A segunda possibilidade, ele vai poder pegar, Daniel, o tempo que ele trabalhou no Brasil, que foram os 10 anos, que eu citei como exemplo, e jogar, levar lá para os Estados Unidos, para o país estrangeiro, e poder se aposentar lá também. Então, ele pode ter uma aposentadoria pelas regras do Brasil, pelas regras do país estrangeiro, e por ambos os países. Então, esse é o real objetivo do acordo. Então, por exemplo, deixa eu tentar entender, porque realmente essa é uma área que eu não entendo absolutamente nada, e vou até fazer um parênteses aqui, que eu vou fazer uma crítica à legislação brasileira. Eu sou sempre muito a favor, até a gente conversou um pouco antes, da igualdade em absolutamente tudo. Eu não sou a favor de cotas, eu não sou a favor de diferenciações. Eu acho que quando você coloca cota para alguma coisa, você mesmo está discriminando aquela pessoa. Quando você coloca uma cota para negros, por exemplo, você mesmo está dizendo que o negro é menos capaz, e por isso você precisa colocá-lo dentro de uma universidade, por exemplo. Ah, mas são as minorias. Não! A gente está falando no Brasil, no Brasil, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, tem realmente, não tem uma ascendência, seja direta, indireta, de pais, avós ou bisavós, que eventualmente tivesse sangue negro. Nós estamos falando do Brasil, então não é minoria. Ah, não, mas existe uma discriminação. Existe uma discriminação, essa discriminação tem que ser regulamentada por lei, tem que ser punida por lei, e a pessoa que não entendeu ainda, que não cabe mais na sociedade qualquer tipo de preconceito racial, essa pessoa está fora da sociedade. Então ela é a minoria e ela deveria ser escolhida, e não o negro, ou o índio, ou qualquer coisa que seja. Mas, voltando nessa questão, a gente volta também para essa diferenciação, né? Por quê? Eu sou totalmente a favor de direitos iguais em absolutamente tudo, tá? Eu acho que mulher e homem têm que ter, sim, todos os direitos iguais da mesma forma. A maioria das pessoas que trabalham para mim são mulheres. Não é muito fácil você trabalhar com um monte de mulher, mas que trabalham para mim são, e são extremamente competentes, e eu não troco por nada, tá? Mas por quê? Que para o homem ele tem que trabalhar até os 65 e a mulher tem que trabalhar até os 63. A aposentadoria da mulher é menor do que a do homem? Isso, a carência mínima. Não, eu estou falando de valor. Porque carência... Não, valor não. Valor não. Valor é a mesma coisa. Então a gente já tem uma desigualdade aí. Olha a questão constitucional da igualdade. O legislador, de novo, fazendo lei inconstitucional. Mas, enfim, vamos lá. Foi só um desabafo meu aqui por essa questão da hipocrisia, às vezes, no Brasil. Mas eu concordo com você. Mas o próprio legislador, para conseguir voto, ele causa desigualdade, onde ele próprio acaba incentivamente gerando um preconceito nas próprias, seja a classe social, seja a própria diferença de opção sexual ou até no próprio sexo mesmo, masculino e feminino. Enfim, foi só um desabafo. Vamos voltar lá, desculpa, para a questão Estados Unidos e Brasil. A minha pergunta era, estamos no Brasil e estamos nos Estados Unidos. Eu uso o meu tempo dos Estados Unidos no Brasil e uso o meu tempo do Brasil nos Estados Unidos. O teto previdenciário de aposentadoria no Brasil é 6 mil e pouco, é isso? Isso, isso mesmo. Então, quer dizer, eu posso usar o meu tempo americano para receber 6 mil e pouco no Brasil? Isso, mas deixa eu explicar o que acontece. O acordo, ele fala da totalização dos períodos. Então, você pode somar o tempo de contribuição do país estrangeiro com o de país de origem. Porém, Daniel, os cálculos serão proporcionais. Por quê? Os cálculos do país estrangeiro não serão computados no país de origem. Entendi. Então, os meus 6 mil não vão ser 6 mil. Vão ser 6 mil proporcionais ao que eu paguei. É isso? Isso mesmo. Com certeza não será tão benéfico. Agora eu entendi por que é interessante a pessoa pagar nos dois países. Porque, na verdade, ela pode receber 6 mil no Brasil, porque ela pagou o proporcional no Brasil. E ela pode receber integral nos Estados Unidos. Então, ela vai ter duas aposentadorias integrais pelo teto. Agora entendi. Justamente. Agora entendi. Então, ele usa os dois tempos como um só. Mas os pagamentos vão ser sempre proporcionais dependendo do que ele pagou. Isso, justamente. Entendi. E ele pode pagar duas vezes. Oi? E ele pode pagar eventualmente duas vezes. Ele pode optar por estar nos Estados Unidos pagando a previdência dele no Brasil. Justamente. É o que nós havíamos comentado. É até essa permissão pelo decreto 10.410, de 30 de junho de 2020, que permite que o brasileiro, concomitantemente, mesmo que esteja residindo em outro país, possa contribuir como segurado facultativo e major e aumente o valor da renda mensal de aposentadoria. Isso mesmo. Que bacana. Agora entendi. Agora entendi. Eu estava achando... Eu não tinha entendido essa parte. Eu estava achando um absurdo. Eu posso receber os dois. Então, de repente, eu posso até usar a minha previdência no Brasil como uma previdência pública, porém, como se fosse um investimento numa privada. Sim. Porque seria na questão... Eu poderia ter um rendimento bacana. R$6.000. Nada, nada, dá R$1.100, R$1.100 a mais no final do mês como aposentadoria. É um número considerável. Ainda mais se a pessoa optar por morar no Brasil, receber um dólar e vai morar no Brasil. Com certeza. Por isso que é tão importante, Daniel, nós comentamos até uns minutos atrás, sobre o planejamento previdenciário. Porque o planejamento previdenciário serve justamente para isso, para a gente poder projetar, fazer um estudo e uma análise para ver qual é a melhor espécie de modalidade de aposentadoria, qual vai ser a renda mais benéfica desse segurado. Então, é por isso que vem crescendo tanto esse planejamento previdenciário, até para as pessoas que são mais jovens, para saber lá na frente, porque não adianta você procurar um profissional, fazer um planejamento previdenciário, quando você já é... Para fazer milagre. Mas idoso, já é tarde demais. Então, quanto antes, melhor. Bacana. Vamos falar sobre essa questão da tributação que a gente tinha conversado. Essa questão eu achei super interessante. Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Muita gente pergunta da tributação previdenciária. Vamos falar como é que funciona isso, por favor. Então, vamos lá. Brasileiros que estão aposentados, seja aposentado ou pensionista, e vai residir em outro país... Qual é a diferença do aposentado e pensionista, para quem não sabe? Então, vamos lá. A aposentadoria é a aposentadoria realmente do próprio segurado. Você contribuiu uma vida inteira para receber... Pode ser aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, ou mesmo por invalidez. Ele trabalhou, ele pagou e ele recebe dele mesmo. Isso mesmo. Quando a gente fala pensionista, é a pensão por morte. Então, de repente, você é um dependente do segurado falecido, no caso, a esposa, ou o marido. Você é o dependente, então você vai receber uma pensão por morte. Que nada mais é que a aposentadoria do seu companheiro. É o valor integral do que ele recebia, ou do que ele estava trabalhando na época, mesmo que ele não fosse aposentado. Então, vamos lá. Brasileiros aposentados ou pensionistas que vão residir em outro país, seja qual for o país, independente do acordo internacional, a Receita Federal vem aplicando um desconto no valor do benefício previdenciário, que é 25%. Na de cara, na fonte. Sim, porque automaticamente, eles acabam descobrindo, através da prova de vida, que anualmente o aposentado e o pensionista têm que fazer, e eles descobrem que realmente é feito a prova de vida ou pelo consulado, ou por um procurador no Brasil. Então, eles acabam descobrindo que esse cidadão está residindo em outro país. Difícil burlar e fraudar. E eu nem aconselho que faça isso. Sim, sim, lógico. É. Então, justamente. Então, ele vai ser descontado 25% do benefício. E aí, o que vem acontecendo? Milhares de aposentados e pensionistas ingressam com a ação para pedir o quê? Antigamente, se pedia a isenção do desconto, por ele ser inconstitucional, até porque a lei não considerava a aposentadoria como incidência de tributação no imposto de renda. E aí, quando veio a lei 13.315, de 2016, no seu artigo 3º, o presidente Michel Temer, na época, editou essa lei, legalizou a tributação. Então, hoje, todos os aposentados realmente são descontados. E para a gente derrubar isso por via judicial, o que a gente vem conseguindo é, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da proporcionalidade da tributação e progressividade do imposto de renda, os juízes vêm concedendo, então, ao invés de taxar 25% para todo aposentado ou pensionista, eles vão fazer essa alíquota de uma forma progressiva, ou seja, proporcional ao que o aposentado ou pensionista recebe, Daniel. Dá mais ou menos para entender? A gente já conversou sobre isso. Dá para entender? Dá. Mas não dá. Eu sei. Se você for olhar pela questão realmente legal, não dá para entender. Mas entendi como funciona. Vamos lá. E terminando e finalizando, então, sobre a tese jurídica desse desconto ilegal, inconstitucional e arbitrário, o aposentado, então, na justiça, pode pedir a restituição dos últimos cinco anos do desconto indevido, daquilo que pagou a mais. Então, dá um dinheiro considerável se ele entrar com uma ação. Sim, sim, sem dúvida. Hoje, por exemplo, uma pessoa que está morando nos Estados Unidos há três anos e ele quer entrar com essa ação para pedir a restituição desses valores cobrados desde que ele saia do Brasil ou nos últimos cinco anos, tranquilo. Tranquilo. É uma justiça rápida, porque nós estamos falando aí da Justiça Federal Previdenciária. Então, é tudo no máximo em seis meses. Com certeza, esse aposentado vai ter aí uma sentença favorável, até porque hoje os tribunais todos já têm pacificado e decidido realmente pela progressividade, pela proporcionalidade, mas mesmo assim já é bem vantajoso e bem favorável financeiramente para esse aposentado que reside no exterior. Ainda bem, viu? Porque, olha, eu vou te falar, ele está no exterior, ele ainda ficar mais dois, três, cinco anos para receber um crédito que ele já pagou indevidamente, é um absurdo do absurdo isso. E o que mais me revolta é o fato de já termos isso pacificado no judiciário e continuamos cobrando. É aquela história do Brasil, se colar, colou. Vamos cobrar. Se alguém reclamar, a gente devolve. Se não reclamar, fica no caixa e está tudo certo. É o Brasil que a gente tenta mudar muitas vezes e que, às vezes, a gente não consegue muito. Vamos lá, fala para mim. Quais são os países, pelo menos os principais, onde a gente tem mais brasileiros? Você me disse que pelo MRE, pelo Ministério das Estelações Exteriores, são três milhões de brasileiros. Isso, três milhões de brasileiros. Isso, residem fora do país. E, basicamente, 44% de brasileiros residem nos Estados Unidos. Eu achei um valor bem significativo, ou seja, é uma percentagem bem alta. Os dois países do mundo, um único país tem quase metade das pessoas que estão fora. É um número bem significativo, com certeza. Os Estados Unidos é um dos países que faz parte desse acordo. Sim. Foi firmado em junho de 2015 o acordo internacional entre Brasil e Estados Unidos, mas começou mesmo a vigorar no mês de outubro de 2018. Bacana. E quais são os principais países que fazem parte aí? Esses, assim, lógico, não precisamos falar todos, mas, pelo menos, aqueles que a gente tem uma maior concentração de brasileiros. Estados Unidos, Portugal, Canadá. Isso, Portugal, Canadá, Luxemburgo, Grécia, Espanha, Itália, Estados Unidos. Nós temos, na realidade, 15 países envolvidos nos acordos internacionais previdenciários. O Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina estão incluídos. Os países ibero-americanos também, Bolívia, Chile, Peru, El Salvador. Então, vale a pena. Quem está nos assistindo e realmente reside em um desses países tem que realmente ficar atento porque existe o acordo internacional previdenciário e é de grande importância porque facilita e muito para benefícios previdenciários. E se a pessoa ainda não se aposentou, como é que ela faz? Se a pessoa ainda não se aposentou, existem os organismos de ligação. Então, essas pessoas não precisam vir para o Brasil para dar entrada no benefício, Daniel. Isso é feito de forma online. Então, dá para dar entrada através dos organismos de ligação. Cada organismo de ligação tem seus respectivos países. Então, são sete agências que nós temos no Brasil. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Florianópolis, Brasília, porque Estados Unidos, o órgão de ligação é Brasília, que é a agência dos acordos internacionais aqui no Brasil. E aí, dá entrada com os formulários, de requerimento padrão, documentos de identidade, identificação, e os documentos que vinculam o país estrangeiro com o país de origem. É super importante. Bacana. Excelente. Rita, eu tenho aqui mais um monte de perguntas, mas a gente vai deixar para um outro vídeo, senão, esse aqui fica imenso. Muita gente pergunta sobre bastante coisa nesse sentido. Como é o procedimento de aposentadoria, como ele faz esse cálculo, como a gente pode olhar para a questão da previdência privada, como é que faz, como é que incide tributo nisso. Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. Eu acho que a gente já tem conteúdo bastante aqui. Eu vou deixar todos os contatos da doutora Rita aqui embaixo. Quem tiver interesse, manda um e-mail para ela, faça sua pergunta, converse com ela. Se você estiver nessa situação, existe aí talvez uma possibilidade de vocês reverem isso e revisarem essa questão do quanto já foi pago, de repente até receber aí uma compensação pelo indevido. Certo? Rita, obrigado. Um grande abraço. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Prazer em mente ter você por aqui. Obrigada. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado. Amém.